Tá aí a divisão áurea, em que a gente faz uma divisão baseada em proporção áurea. O que é proporção áurea? É a proporção que a gente encontra na natureza, constante matemática, tida como uma explicação, como a prova da beleza. Então, tudo na natureza, a maioria das coisas respeitam a proporção áurea, e tudo que está em proporção áurea é visto pelos olhos humanos, pelos olhos de qualquer animal, como uma coisa bela. Então ela tem uma proporção específica ali, que é uma coisa bela. Tanto que nós temos esse tipo de proporção no nosso rosto e no corpo humano. Leonardo da Vinci já fez isso através do Homem Vetruviano, ele provou ali, desenhou o homem que teria as proporções perfeitas, e ele é bem parecido com todos nós. Tanto que a pessoa, quanto mais bonita ela é, mais próxima à proporção áurea ela está. Então, quando a gente faz qualquer trabalho usando divisão áurea, mistura áurea, usando a proporção áurea no nosso trabalho, nós vamos entregar um cabelo mais bonito, um cabelo mais belo. E também é um estudo bem sério e científico. Então a gente consegue usar a ciência, a gente consegue usar a arte, realmente no nosso trabalho de cor, no nosso trabalho de corte, enfim. A gente vai usar essa proporção áurea muito. Eu comecei a trabalhar com proporção áurea já faz alguns anos e desenvolvi várias técnicas, tanto de luzes como no corte. Em tudo que eu faço, eu uso proporção áurea. Em tudo que dá para usar proporção áurea, eu uso. E o resultado é muito fantástico, sensacional. Tanto que quando você faz uma mistura em proporção áurea do descolorante, que seja, é uma coisa simples. Você, ao invés de fazer um para dois, um para três, enfim, você usar proporção áurea, você já consegue uma apertura de tom mais rápida, você consegue chegar num tom mais claro, você consegue fazer o cabelo clarear mais. Enfim, são as proporções, as inexplicabilidades da natureza, explicáveis pela ciência, mas não totalmente, mas que a gente pode usar no nosso dia a dia e conseguir um resultado sensacional.